As dunas agora com emoção! Segura o João! A verdade é que não é feito também, né João? Tem colchonagem. Uhul! Gente, que lindeza! Muito lindo! Uhul! Olha as dunas aqui! E lá vamos nós! Uhul! Uhul! Segura, segura com essa agora, hein! Segura, segura com essa. Eeehu! 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 Olha que lindo, olha lá atrás Gente, o que é atrás? Uuuuh 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 Que corabião Uuuuh Olha isso Nossa gente, olha só o que a gente desceu agora Jesus Uuuuh Uuuuh Meu Deus do céu Uuuuh 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 Gente, que emoção Mas foi muito legal Chegamos agora na parada da tirolesa e do esquibunda Estamos aqui, 20 reais por pessoa, tem direito a duas descidas Vamos olhar como é Vamos olhar como é Eu já sei que eu não vou ter coragem Mas, quem sabe o Marquinho, né? Tirolesas aqui, que caem lá na água Lá vai gente Uuuuh 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 Essa aqui é minha filha maravilhosa, extraordinária, lindeza, maluzinha Bebê Bebê Ela, vocês acreditam que ela andou de caiaque com o papai? Duas vezes Duas vezes, pessoal Olha só que paisagem linda que ela andou, nessa lagoa Foi muito legal, filha Gente, ela é bebê mesmo, ela chupa dedo, ó Vocês tem uma bebê que chupa dedo, pessoal? Ela é muito lindezinha Olha só, minha lindezinha Fofinha da Xuxinha Ela é maravilhosa Ela tá com fominha, pessoal Ela vai querer comer um peixinho Ela que escolheu, pessoal, o peixinho Não foi, filha? Qual foi o peixinho que tu escolheu? Foi O amarelinho Um amarelinho Da cor da tua camisa Manda? Sim Ai, que lindo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo E... Oi Oi A gente já tá... Apresenta que as pessoas não sabem quem são esses, filha Tu tem que dizer quem são É a pessoa, gente Eu sou João, amigo de Malu Que tá casando E como é o nome dessa? Diz o nome dessa Minha mãe Angélica E aqui é a rua Mostra aí a rua Essa é a rua Aqui o... O rei O rei O rei O rei Olha 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 o coração Verdade Tem um coração Tchau Gente Estávamos indo pra Pedra Furada Olha o que aconteceu O céu fechou Chuva E Malu tá onde? Aproveitou pra ir pra piscina Já tava toda molhada Deixa eu mostrar aqui, ó Os chalés da pousada que a gente tá Tem esse espaço aqui pra deitar, relaxar Piscina bem grande E... Aqui é a parte do restaurante, ó Aqui é a parte do restaurante Uhuuu! De novo Uhuuu!